Olá meus caros e bem-vindos a um videozinho especial de Assassin's Creed Unity Onde eu vou basicamente mostrar pra vocês todos os trajes que podem ser obtidos no jogo E as diversas maneiras que você consegue cada uma Então vamos para fora aqui, estou com... Esse aqui não é nenhum traje, esse aqui na verdade... Ops Ele é uma roupa comum É do... deixa eu lembrar qual que é Mestre Eduardo Eu ainda não tenho a do... Tem uma depois desse Mestre Eduardo, quer ver? Ah não, essa é a top tour Eu não tenho peito, enfim, eu não sei Ignorem o que eu estou falando Então vamos lá em... Equipamentos, trajes Eu liberei até mesmo a do Altair Pois é Como não tem todas ali no mostruário Eu só vou mostrar elas no mostruário primeiro, né? E vou listar elas, ó Primeiramente temos aqui a do Thomas Carnelion Carnelion Carnelion? A pronúncia está correta? Eu não sei Você libera essa aqui fazendo todos os enigmas de Nostradamus Esta você libera zerando o jogo Que é do Mestre Assassino Essa é do Belek Você faz uma coisa muito terrível para ganhar Essa aqui é o traje do Shea Você ganha com os trajes... Os trajes não, os baús que eram do Assassin's Creed Initiates Só que... O jogo... A Ubisoft desistiu e liberou para todo mundo Então... Você tinha que ter nível, acho que 13 Nesse site deles lá que sincroniza para liberar os baús Mas aí eles liberaram para todo mundo É só coletar o baú que você ganha A do Edward Kenway você também libera no baú A do Connor também A do Ezio era level 15, eu acho No Assassin's Creed Initiates Mesma coisa, baú E a do Altair fazendo as fendas Helix Eu vou explicar rapidinho Mas não vou mostrar a localização Nem nada como é que faz Se vocês quiserem eu faço um vídeo mostrando isso, ok? Então vamos para o telhado da Paranauê Só para ficar mais bonitinho Vai Arno, meu filho Vai lá Vem, cá estamos então Seria melhor na verdade um lugarzinho Onde eu posso dar um zoom, né? No Arno Achei que também serve, velho Ah, sei lá, vamos lá então Personalização Primeiro eu vou mostrar então a do Vou mostrar por nível de fodelance Então vamos começar pelo Tá, pelo Altair Essa é a armadura do Altair Como eu libero essa giripoca? Então, levei cento e poucas horas para descobrir Mentira, na verdade eu olhei na internet Mas, eita, ganhei dinheiro Então basicamente como você faz para liberar a roupa do Altair? Existem aqui no registro de Pogesso Deixa eu mostrar as telhas As fendas Rilix São no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dentro de cada uma dessas fendas Rilix Existem artefatos Que são esses aqui, ó Algum desses vão estar nisso aqui, ó Les Invalides A Ventre de Paris Idade Média Paris Ocupada Esses artefatos estão escondidos lá dentro Esses mapas que são das fendas Rilix Eles não tem Como que diz um mapa interno Você não pode ver na missão, né? Tá tudo escondido Então existem locais específicos Que você tem que ir lá e coletar Essa relíquia, no caso A cada jogada que você faz Só que tem um porém nessa questão Quando você vai lá coletar Você só pode coletar Uma relíquia na fase Por corrida na fase, sabe? Por jogada E acontece que São, se eu não me engano Seis Então você tem que rejogar a missão As seis vezes E cada vez vai estar Num lugar não aleatório Existem lugares pré-definidos Que você tem que coletar Esses itens Esses artefatos E a cada vez que você joga Ele spawna em algum lugar Pode respawnar no lugar Que você já pegou Então você tem que ir lá E jogar de novo Então Eu achei uma Certa sacanagem Mas fazer o que, né? Por isso mesmo Essa é a moda da taia Você libera assim Pegando todos os artefatos E algumas roupas também Vão liberando no decorrer E basicamente é isso aí E a roupa da taia Ela é É a roupa da taia Olha só que maravilha Beleza Vamos para a próxima Se vocês quiserem Eu posso fazer assim Um vídeo de como desliberar A roupa da taia Mas até o momento Nesse vídeo não dá Para explicar e mostrar Essa aqui é a roupa do Belek Nosso Mestre que não foi tão mestre Se você jogou o jogo Você sabe que eu estou falando Se você não jogou Não vou spoiler para você É sacanagem Caso você só queira ver os trajes E essa é a roupa do Belek Nossa, para a próxima Ela nem é tão legal Acho que ela é menos Menos legal no caso Que eu menos usei Durante o jogo Essa é do Shea Ficou mais legal no Arno Do que até no Shea Deve ser porque é a versão Na engine do Unity, né? Ficou da hora pra caralho Eu gostei demais Eu usei ela várias vezes Porque ela é Berez, cara Ela é basicamente É a Berez, então Tem isso, né? Deixa eu dar mais uns Glam Shots Para quem quiser ver Olha só Olha que legal O tecido dela fica As físicas funcionam, cara Olha só Cara, o Unity realmente É um jogo muito bonito Eu nunca pude reclamar Apesar dos milhões De problemas que ele tem Isso nunca foi uma questão Que atrapalhou Temos aqui a roupa Do mestre Connor Roupa do Connor Ficou legal pra caramba Também na engine do Unity É legal você ver Essas roupas dos jogos Mais antigos Nessa engine A do Etsy Com certeza é a mais Que fica mais diferente, né? No caso Uma corridinha Ela balança Não dá pra mudar a cor Eu sempre achei a roupa Do Connor da hora até Uma das bem legais Cara, tinha que ter a roupa Sabe de quem? Do Hayton Roupa do Hayton é da hora Do Eduardo Do Monge de Tesouro Ah, do Edward É legal É, é legal Mas tipo É Legal Sabe Nada de muito assim Pô, meu Deus Que roupa incrível Oh, meu Deus É, legal É da hora Só que ela libera Tão fácil Ah, e lembrando, né As roupas do Do Bella Que você ganha Quando você termina Uma certa missão A do Shay Você pega no baú A do Connor Também é no baú A do Edward Também é no baú E a do Ezio Também é no baú Que era o nível mais alto O baú de nível mais alto Mas não tem mais Não tem mais isso aí Então A do Ezio ficou bem legal, cara Ficou até mais legal Do que tava no Black Flag Porque as físicas Funcionam perfeitamente Olha a parte de baixo Balança tudo Vamos subir aqui na fonte Aí, ó É tipo Se fizesse Um Brotherhood De novo Que é a roupa do Brotherhood Essa aqui, né Não é a roupa do Ezio no 2 Essa é Eu gosto muito dessa roupa Mas eu prefiro Do Ezio no 2 Ele é mais leve Menorzinho Essa aqui é muito grande Muito Não sei Essa aqui é do Thomas Carnelion Ele é o assassino Que mostra no começo Do Unity Aquele assassino lá Que pega o Objeto do Eden Espada do Eden, né Espada do Paraíso No caso É igual o do Altair, cara Igualzinho Mudou um pouco Umas coisas na costa Mas é muito parecido Até demais Que tipo Igualzinho a do Altair Nem sempre que Fizeram tanto fuê Em cima da roupa do Altair Tipo, tá um tanto Pra quê? Ela é da hora também Temos aqui agora A roupa do Destemido do Arnaud Essa é a primeira roupa Que teve aquela Aquele primeiro teaser Do Unity Essa roupa liberou com DLC Eu tenho o jogo Com Season Pass Então sei lá qual DLC Que é, me desculpe Ei, Unity do meu saco Eita porra Então enfim Cara, nem preciso tentar Fazer o jogo bugar Ele se buga sozinho E tinha essas braçadeiras Eu lembro Não é nem braçadeira Parece uma Uma capinha Essa roupa tá mais Pro Victory Tipo, parece mais Uma roupa londrina Vitoriana, né Do que uma roupa italiana Ou italiana Não, francesa Né Realmente parece uma coisa Mais de Londres Assim Mas é legal Pra caramba Eu adorei essa roupa Eu usei ela pra caramba Ela tava em todas as artes Do começo do Unity Que eu tô ligado Até diz ali Um arte conceitual inicial Do traje de mestre assassino Essa seria Acho que o traje Do mestre assassino mesmo Tem o McFarlane Arnaud Victor Bem da hora Essa roupa também Ó Será que é um pouquinho Difícil de ver os detalhes Ah, quem estiver se perguntando Eu estou jogando no PC Tá, se você caiu de paraquedas No vídeo aqui Está vendo só os trajes Ela faz um Vzinho Esse lado é menor Tipo vestido de mulher Sabe Com decotinho Na perninha do Arnaud Ela também é interessante Sim Bonita Tá bem Nada Não é minha favorita Mas ó Sabe Mas é legal Próximo traje É o de O mestre do Arnaud Essa você ganha Quando zera o jogo E ela é uma das mais legais Ela é legal pra caralho Eu adoro esta roupa Principalmente a física Da parte de baixo Dela é da hora pra caramba É bom que todo mundo tem Legal quando você joga multiplayer Você pode demonstrar o traje que você tem Dependendo do traje você demonstra o quanto você é viciadinho no jogo Para liberar certas coisas bizarras E acho que aqui termina a do unit normal A partir daqui começa a DLC Do Dead Kings Essa é a roupa de guarda de Franciade Ela é igual a de ladrão Só que ela é coloridinha Umas roupas francesas Umas cores francesas Tipo azul, vermelho e branco Cor da França A capa de ladrão Que é pra usar com Essa arma A ideia dela Eu vou até colocar Porque né A gente tá aqui mesmo Ela é feita pra usar com a arma guilhotina Ela combina Eu tenho aqui a águia Que eu liberei na DLC do unit Olha lá Aí viu Ela é feita pra ficar assim Olha o tamanho dessa porra E essa arma é altamente interessante Legal mano Ela é legal Ela combina muito com o Franciade Quando você vai pra Pra fase da DLC Ela combina bastante Fica bem legal Essa aqui é a de ladrão Que é tipo o traje que o Arnaud Deveria usar durante a DLC inteira Porque é esse traje que ele vai pra lá né Ele não vai com a roupa de assassino Nem nada assim Mas ela é igualzinha a outra Só muda um pouquinho Ela é um pouco mais feia Só isso Só isso Vejamos aqui O que mais temos aqui A próxima é de Napoleão Bonaparte Essa você consegue Coletando todos os Bocapes 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 Não lembro qual é o meu nome É um chapeuzinho Do Napoleão Que tem espalhados pela DLC lá Em Franciade Você coleta todos Você libera a roupa de Napoleão Bonaparte Cara Daora pra caramba Porque Mostra o cabelinho aqui solto Do Arnu Tá vendo? Você tá vendo? Você que tá vendo? E a roupa é daora Principalmente a física aqui Da capinha dele Como é menorzinha Ela balança mais Sabe? É mais legal de ver ele correndo Com ela Olha Daora né? Curtiu o cabelo Balança É lindo E essa é a máscara de ferro Que é a roupa do Leonardo DiCaprio Que é a roupa de ladrão Com a máscara de ferro Que seria a lenda Do homem da máscara de ferro É uma lenda que eu acho Que não sei se é verdadeira Não sou entendido disso Nem vou arriscar falar Mas eu sei que tem um filme Com o Leonardo DiCaprio Que ele usa essa máscara E é daí Acho que é da lenda Do homem da máscara de ferro E esses são todos os trajes Que temos aqui Na DLC do Ou DLC Esses são todos os trajes Que até o momento Até o momento Temos com Assassin's Creed Unity Eu já liberei Quase todos os equipamentos Quer ver? É Quase todos Faltou um aqui Faltou Napoleônico Não sei o que E o militar lendário O resto Liberei Mosqueteiro Yeriana Aí aqui embaixo Estou usando essa roupa Porque Acho da hora Essa roupa do Leonardo aqui Ela é tipo A normal dele Só que mais equipadinha É isso aí Então espero que você tenha gostado Espero que tenha sido útil Para quem queria ver Todos os trajes É isso aí Vou só matar um Matar um civil Não Vou matar um Matar um filho da puta Olha É assim que o jogo do É assim que o Oriente roda no PC Essa boniteza Você vai fazer uma coisa Trava todo o jogo Que merda Então é isso Espero que tenha ajudado Muito obrigado por assistir E valor Se quiser ver uma série Completa do Assassin's Creed E do DLC Dead Kings Clica aí do canto Bem Oh tanto de gentileza Merci infiniment What the fuck, cara Sai Vaza Valô, gente Tchau He hei Tchau 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 Tchau